Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Na primeira visita oficial a Goiás, o presidente Jair Bolsonaro prometeu assinar a concessão da Ferrovia Norte e Sul no trecho que corta o centro do país e ainda anunciou a medida provisória que vai liberar o fundo constitucional para os estados, um dinheiro que deve ser usado para investimentos em infraestrutura. No encontro com o governador de Goiás, o presidente Jair Bolsonaro informou que deve assinar em breve medida provisória que vai garantir novos recursos para os estados. A proposta que está em fase de elaboração prevê que os estados possam fazer empréstimos de até 30% dos fundos constitucionais para investimentos em infraestrutura. Se confirmada, a medida pode beneficiar as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que contam com esses fundos. Foi a maior conquista que nós já conseguimos nesses últimos tempos. Na passagem por Goiás, o presidente Jair Bolsonaro também prometeu para julho a assinatura da concessão da Ferrovia Norte e Sul no estado. O trecho, leiloado em março deste ano, tem mais de 1.500 quilômetros e sai de Porto Nacional, no Tocantins, corta todo o estado de Goiás e chega em Estrela do Oeste, São Paulo. Após a concessão à iniciativa privada, o trecho Norte da Ferrovia começa a operar imediatamente. Já o trecho Sul deve ficar pronto em um ano e meio. Mais ou menos 3 bi que vão ser investidos. Em um ano e meio ela opera totalmente de Itaqui até o Porto de Santos. No café da manhã com representantes do governo goiano, o presidente Bolsonaro lembrou a importância da União para governar. O apoio de governadores, deputados federais, senadores, entre outros, nos fortalece e nos dão o combustível para nós mudarmos o destino do nosso Brasil. Dar mais autonomia energética ao estado de Roraima. Esse é o objetivo de um leilão realizado nesta sexta-feira. O leilão de geração de energia em Roraima terminou com um investimento total de 1 bilhão e 623 milhões de reais. Serão construídos nove empreendimentos que irão gerar energia a partir de óleo diesel e gás natural, mas também de fontes renováveis como biocombustível, radiação solar, resíduos de madeira e biomassa. A capacidade instalada é de 293,8 megawatts, mas as empresas precisam garantir o fornecimento médio de 48,7 megawatts. O leilão teve por objetivo garantir a geração de energia na cidade de Boa Vista, capital de Roraima e localidades conectadas. O estado é o único não integrado ao sistema interligado nacional, o SIM, e depende da energia gerada a partir de usinas termoelétricas e da Venezuela. Por conta das crises econômica e política que o país vizinho atravessa, os moradores de Roraima têm enfrentado muitos apagões. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, comentou o resultado do leilão. Pela primeira vez vamos ter energias híbridas, é uma inovação muito grande. Um outro ponto relevante é que termoelétricas a gás, que vai corresponder a 43% dos 293 megawatts que foram contratados e que serão contratados. Isso também vem no momento importante em que nós estamos querendo colocar o gás na nossa matriz energética. O início do suprimento está previsto para junho de 2021. Os contratos têm duração de 7 e de 15 anos. De São Paulo, Ricardo Ferraz para o governo agora. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Até a próxima edição.